Abertura Abertura Música Vocês dois querem ser felizes, não é verdade? Mas só que vocês não podem ser felizes separados, isolados vocês tem que ser felizes juntos a satisfação, você não vai poder procurar sua satisfação própria vou satisfazer meu ego vou satisfazer minha vontade vou satisfazer meus desejos, não mas vocês tem que procurar essa satisfação na unidade os dois juntos o 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